Música Bem, é sempre uma satisfação encontrar o meu prezado Vitório Pífero, presidente do Esporte Clube Internacional. Veio dar um abraço no vice-prefeito Fortunati, secretário da Copa de Porto Alegre. O Pífero, que me dizia fora do ar, nós conversamos sobre algumas coisas importantes que o Internacional tem feito, ponto de vista do fomento, do incentivo aos atletas, a formação de atletas olímpicos. Monte Revepe. Prazer é todo meu, Diego. Realmente nós estamos, o Internacional passou a ser formador de atleta olímpico, num trabalho que mistura atletas e mistura crianças em debilidade social. É um trabalho muito bonito que está sendo feito. Nós temos uma equipe de taekwondo, judô, karatê, xadrez, futebol evidentemente. Estamos iniciando uma equipe de handball e estamos participando. Equipes do Internacional têm participado pelo Brasil afora, nos campeonatos, inclusive no Campeonato Brasileiro. E estamos ganhando alguns títulos. Importante isso, mas o fundamental é vinculado também ao trabalho social que o Internacional faz. Esse tem que ser o foco dos clubes, né? Claro, tem vários, mas esse tem que ser um foco que os clubes não podem se afastar disso, né? Nós entendemos que é obrigação do Internacional retribuir o carinho que ele recebe do torcedor em geral. E uma forma é essa, ajudar crianças em debilidade social. Temos uma parceria muito forte com a Prefeitura Municipal, nesse sentido. O secretário extraordinário da Copa, aqui o Fortunati, tem nos ajudado muito também. Enfim, é o Internacional mostrando um caminho que dá muita alegria em ver toda essa criançada lá participando. E isso evidentemente é vinculado. Eles têm que estar nas aulas para ir à aula. Para ir ao nosso projeto, ele tem que ir bem na aula. Se ele não for bem na escola, ele perde o lugar. Então, melhora o desempenho das crianças nas escolas e por aí vai. É um círculo vicioso, mas é vicioso no bom sentido. Me conta o seguinte, a FIFA escolheu o Estádio Internacional, vai ser o estádio da Copa do Mundo na sede Porto Alegre. Fala para o telespectador, conta para o telespectador, Pífero, em que pé estão, enfim, os projetos, né? Quando é que começa a obra, o Estádio Beira Rio vai ser remodelado? Nós vamos ter um novo complexo lá? Na realidade, a FIFA escolheu o Beira Rio porque, na realidade, nós estamos reformando o Estádio desde 2003. Um processo contínuo, lento e gradual, mas contínuo. Nós iniciamos agora, no sábado que passou, a colocar os primeiros cinco pilares que vão suportar a cobertura metálica, que é um sonho de coloragem. O Internacional está na frente do processo de remodelação dos estádios para a Copa do Mundo em 2014. Muito na frente. Nós queremos agora, nós vamos viabilizar para fazer toda a fundação de toda a estrutura metálica. Queremos que, talvez, até o final do ano, a gente possa colocar os primeiros cinco módulos já da cobertura, que é para mostrar para o nosso torcedor, para mostrar para o Porto Alegre, para o Brasil inteiro, que nós estamos fazendo a nossa parte e que vamos ter um estádio maravilhoso. Já é fantástico, vai ficar maravilhoso. Quando é que fica pronto? Totalmente? Tem que ficar pronto até dezembro de 2012. Vamos trabalhar para isso. Um abraço. Vitório Pífero, presidente do Internacional. Festa de lançamento do Twitter, blog e portal do vice-prefeito José Fortunati. E quem está aqui ao meu lado é o Tarciso Flecha Negra, que está prestigiando esse evento. Tudo bem, Tarciso? Tudo bem, maravilha. Eu acho que o Fortunati, inteligentemente, mostrou uma ferramenta maravilhosa que a gente vai poder usar agora nas próximas campanhas. O Tarciso é vereador e está há nove meses já como vereador. Quais são os seus projetos, Tarciso? Me conta um pouquinho. É assim, o meu foco ali dentro, como vereador, é a inclusão social da criança através do esporte. Eu foco muito nas vilas, nas ilhas, nas crianças carentes, apoiando com a escolinha dentro desses bairros carentes para que a criança, a gente faça a formação desse cidadão, dessa criança. Formar o cidadão, primeiro. Não jogador de futebol, até porque ninguém faz jogador de futebol, mas formar, dar essa criança um caminho, um sonho para que ele possa formar como cidadão. E meus projetos, a gente tem mais de três projetos tramitando dentro da casa. Tu sabe que tem que passar em todas as comissões, para depois ir para o plenário para ser votado. E eu tenho três projetos que já estão tramitando. Eu creio que lá para novembro já devem entrar esses projetos para votação. O primeiro dele é um projeto que eu considero maravilhoso. Aquela família que o pai ganha menos, dois salários mínimos, que o governo se compromete a dar o kit escolar. E a segunda é sobre os galderos, sobre o CTG, o tomamento do CTG, que ninguém possa mexer mais. E assim vai. A gente, cada vez, as pracinhas, agora que eu pedi, todas as praças, 20% da área, que coloque quadras poliesportivas, para que o bairro tenha acesso a praticar o esporte. Não só esporte, futebol, mas sim vôlei, basquete. Enfim, tudo que me chama a atenção do esporte, eu estou buscando, fazendo projeto, vamos botar esses projetos para funcionar. E que Porto Alegre volte a ter aquela vida bonita, das crianças estarem na praça, brincando, praticando esporte. Só assim a gente, nós vamos conseguir amenizar essa droga tão horrível que está aí, né? Assim a gente, creio eu, que a gente poderá amenizar essas... Tirar a criança da rua um pouco, né? Que é a educação, né? O principal. Exatamente, é tirar a criança da rua. Porque não adianta a gente fazer milhões de propagandas sobre o crack, mas nós não damos esse outro lado, que é o lado que a criança quer. É o sonho de jogar bola, é o sonho de brincar. Então vamos lutar por esse projeto todo aí, para que... É cortar o mal pela raiz, né? Exato. E a gente daqui a uns 10 ou 15 anos, sei eu, a gente possa ter um Porto Alegre, uma Porto Alegre com menos índice de assassinato, de droga, né? Essa é a intenção desse vereador, é a busca da criança através do esporte, é socializar essa criança. Excelente. Não podemos deixar de falar também que Tarciso, a história do Tarciso, se confunde com a história do Grêmio, né? 13 anos de Grêmio. É, o Grêmio, a gente tem um amor muito grande. Eu quero aqui, para todos que estão nos assistindo, a nação gremista, principalmente, parabéns. Parabéns a todos vocês, porque vocês fazem parte dessa história, tanto jogador, como direção e torcedor. Sem isso, não existiria esse imortal tricolor. O Grêmio, hoje, 106 anos, e eu compreendei junto mais 58, né? Então, um gremista que faz aniversário no mesmo dia do Grêmio, né? Exato. Tu vê que o destino nos prepara, mas com orgulho, é uma alegria, é um orgulho imenso ter participado de muitos títulos, como gaúcho, brasileiro, libertadores, mundial, e ter jogado 13 anos nesse clube tão maravilhoso, esse povo tão maravilhoso que recebe a gente com muito carinho. Cumprimentos pelo trabalho, uma boa sorte nos teus projetos. Obrigado. Vamos torcer aí, José. Eu creio que os vereadores vão ser acessíveis a isso, vão ver que o projeto é bom, o projeto não é nada amostruoso, é um projeto que a gente bota as crianças nas bracinhas, brincando e jogando seu futebol. Excelente.